Muito bem, estamos chegando ao fim dessa nossa grande aula. E eu não poderia deixar de falar daquilo que é uma das técnicas mais importantes, que é a técnica da revisão dos estudos. A aprendizagem acontece na revisão. A aprendizagem acontece na repetição. Se eu te falar agora o número do meu WhatsApp, que você pode pegar, não tem problema, 12-983-05-55-00. Você já decorou? Não. Você precisa que eu faça o quê? Repita. 12-983-05-55-00. Aí, se você não tem onde anotar, o que você vai fazer? Você vai ficar repetindo isso na mente. Vai ficar repetindo isso na mente. É a forma mais fácil, mais elementar de aprender quaisquer coisas. Então, a base da aprendizagem, além de tudo isso que nós dissemos, viés de confirmação, estabelecimento de metas, estabelecimento do seu Ikigai, dormir de forma adequada, ter um local organizado, ter um único local para você estudar, fazer atividade física, enfim, dentro de todas essas coisas, há uma coisa que é muito importante, que é justamente a revisão. Você não pode deixar de fazer revisão. Então, junto com a revisão, tem outra coisa, que é a anotação. Você só vai revisar aquilo que você anotou. Então, geralmente funciona assim. Você estuda e faz anotações. São essas anotações que você vai utilizar para fazer a sua revisão do estudo. Está claro? Você precisa fazer anotações não para enfeitar o caderno, mas para você poder revisá-las depois. Se você não fizer anotações, na hora que você for revisar, você vai ter que rever toda a matéria. E aí você não vai ter tempo. Então, você precisa fazer anotações para que as suas revisões sejam mais rápidas. E no nosso curso, eu ensino vários tipos de revisões. Eu tenho uma estrutura que é a seguinte. Ao começar a estudar uma determinada matéria, por 60 minutos, por exemplo, você começou a estudar 60 minutos, antes de chegar nos 60 minutos, 10 minutos antes, você vai fazer a micro-revisão, que é uma revisão imediata, que é uma revisão que você faz imediatamente aqueles 50 minutos de estudo. Então, 50 minutos de estudo, você para e revisa os próximos 10 minutos, esses 50 ou 45 minutos anteriores. Então, é uma revisão imediata. É o que eu chamo de revisão zero. É o que eu chamo de micro-revisão. Então, essa revisão tem que ser feita todas as vezes. Pois bem, daqui 3 dias, você vai estudar a mesma disciplina. Por onde você começa? Você começa com matéria nova? Não. Você começa revisando aquilo que você estudou 2 ou 3 dias para trás. Então, nos primeiros 4, 5, 10 minutos no máximo, você revisa aquilo que você estudou na vez passada. Então, você vai gastar 5, 10 minutos fazendo aquela revisão da vez passada. Então, essa revisão é o que eu chamo de primeira revisão de verdade. Essa é a primeira revisão. Então, você vai gastar 5, 10 minutos fazendo a primeira revisão. Aí, você passa para estudar matéria nova. Aprendeu a matéria nova? Aí, nos últimos 5, 10 minutos, você faz a revisão zero. Você faz a micro-revisão, que é a revisão daquilo que você acabou de estudar. Então, todo período de estudo tem que ter essas revisões nas extremidades. A revisão de início é a revisão daquilo que você estudou na véspera ou alguns dias para trás. E a revisão do final é aquela revisão que você faz imediatamente a respeito daquilo que você acabou de estudar. Então, isso aqui é uma estrutura mágica. Se você quer que eu te ensine um truque fantástico e mágico, é esse aqui. Revisão no começo, revisão no final. Tá bem? Então, todo período de estudo, você tem que fazer isso. Então, o que é período de estudo? Período de estudo são esses intervalos de 40, 50, 60 minutos nos quais você estará estudando. O horário é o conjunto do período de estudo. Então, no horário, você tem vários períodos de estudo ao longo da semana. O horário deve ser, em regra, semanal. Você só vai fazer um horário que não seja semanal, um horário quinzenal, por exemplo, se você tiver mais de 15 ou 20 disciplinas. Mas, do horário, nós já falamos brevemente. Aqui eu esqueci de falar isso, então eu resolvi colocar isso para você aqui agora. Mas nós estamos tratando da revisão dos estudos. Então, todo período de estudo tem que ter essa revisão inicial, que é a revisão de um período anterior, e a revisão final, que eu chamo de revisão zero, ou que eu chamo de micro-revisão, que é a revisão imediata. Pronto, essa é uma estrutura. Depois de, no máximo, no máximo, uma semana, não pode passar de sete dias, você tem que revisar aquilo que você estudou na semana. Então, se você estudou Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português e Contabilidade, no máximo, no máximo, em sete dias, você tem que voltar para fazer essa revisão inicial. Tá bem? Isso é importante. Tá claro isso? Bom, então, é essa estrutura que você tem que ter como base, da revisão que você faz no início dos estudos e a revisão que você faz no fim do seu período de estudo. Tá bem? Essa revisão inicial, ela não pode demorar mais do que sete dias. Você não pode retornar para essa disciplina depois de sete dias, senão você terá perdido muito dela e, daqui sete dias, a matéria vai ser praticamente matéria nova. Então, na pior das hipóteses, se você não consegue retornar para todas as disciplinas que você estudou nessa semana, você tem que reservar o sábado, o domingo ou um dia qualquer da semana para revisar tudo aquilo que você estudou na semana. Tá bom? Então, essa revisão inicial, ela não pode demorar mais de sete dias. Então, essa é a primeira estrutura. Então, você já tem a revisão zero, que é a micro revisão, e a primeira revisão, que é essa revisão inicial. A segunda revisão é uma revisão que você vai fazer daqui 30 dias. Depois de 30 dias corridos de estudo, você vai parar por dois dias. Não vai parar para descansar, não. Você vai parar de estudar matéria nova. Nesses dois dias, você vai rever todas as suas anotações dos 30 dias passados. Então, essa é a segunda revisão. Então, vamos lá. Você fez a revisão zero, que é aquela revisão do fim do período de estudos. Depois, você faz a primeira revisão, que é a revisão inicial, que não pode demorar mais do que sete dias para chegar. Depois de 30 dias, você vai fazer a segunda revisão, que é a revisão que você vai gastar dois dias. E, finalmente, a terceira revisão é aquela revisão que você vai fazer dois meses depois. Depois de dois meses de estudo, você vai parar duas semanas. Nessas duas semanas, você não vai aprender matéria nova. Você não vai estudar matéria nova. Nessas duas semanas, você vai se dedicar única e exclusivamente a rever toda a matéria estudada nos últimos dois meses. Isso é muito importante, sobretudo para quem está se preparando para o concurso e tem um roteiro, tem um calendário, um cronograma, às vezes de um ano, às vezes até de dois anos ou mais, para se preparar para um concurso público. Se você acabou a sua faculdade de Direito hoje e está se preparando para a magistratura ou para alguma procuradoria, se você quer ser procurador da República, no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, você vai ter que gastar pelo menos três anos. Por quê? Porque são três anos de atividade jurídica. Esse período de três anos terá que ser muito bem organizado, muito bem ajustado. Então essa nossa estrutura de revisões, ela serve muito bem para esse sujeito que tem um plano de médio ou de longo prazo para conseguir uma aprovação aqui ou ali ou para conseguir alguma expertise em qualquer área, seja no mestrado, seja por meio de um doutorado ou qualquer outra coisa assim. Então essa estrutura de revisão, ela é muito aprofundada, ela é minuciosa lá no nosso curso Como Estudar. Lá eu passo horas, provavelmente umas três ou quatro horas, ensinando como que você faz todas essas revisões minuciosamente, eu na verdade eu desenho cada uma dessas revisões. Então é lá que você precisa chegar para aprofundar esse nosso conteúdo. Há muita gente que entra em contato comigo por meio do WhatsApp, por meio do e-mail e eu tento orientar quase que como se fosse um personal o estudo desses colegas, o estudo desses alunos. Ok? Se você quiser entrar em contato comigo também, você já tem o meu WhatsApp aí. Já decorou? De novo, hein? 12, 12, 98305-5500. Eu vou aproveitar e vou passar o meu e-mail aqui também. Certamente você já recebeu alguns e-mails meus e você pode me responder por esses e-mails mesmo. Aliás, eu sugiro que você responda por esse e-mail, que você coloque esse meu e-mail dentro da sua lista de contatos, do seu web e-mail, do seu hotmail, do seu gmail, porque assim você não corre mais o risco de uma mensagem minha ir parar no spam ou na caixa de promoções. Então eu sugiro que, se você quiser continuar recebendo as minhas informações, você adicione os meus e-mails na sua lista de contatos. Isso vai favorecer a entrega do e-mail no sentido de que ele não terá o risco de ser taxado, de ser classificado como spam. Então você vai receber e-mails meus por meio desses três endereços. ebook.comestudar.com.br do envio.comestudar.com.br e o meu e-mail pessoal é o prof. Prof. P-R-O-F Prof. De professor. Prof. Arroba.comestudar.com.br Por meio desses três canais de e-mail, você vai conseguir entrar em contato comigo. É óbvio que a minha resposta mais rápida, ela é pelo WhatsApp, o 12, 98305-5500. Você faz o quê? Você manda um WhatsApp pra mim e fala assim, eu quero. Aí você vai entrar na minha lista de estudantes, de super estudantes, e diariamente eu vou enviar informações pra você. Então você manda lá uma mensagem, eu quero, eu quero que eu te adicione, eu vou te adicionar, tá bom? E me fala o seu nome, porque aí eu coloco você na minha lista de transmissão e também adiciono você com o seu nome, ao invés de colocar anônimo. E aí fica mais fácil pra gente conversar, tá bem? Se você ainda não tem o meu livro, o meu e-book, Como Estudar, você entra no site comoestudar.com.br e lá você baixa o e-book. Esse e-book já foi baixado mais de 60 mil vezes, já foram feitos mais de 60 mil downloads desse e-book. E eu fiz um questionário um dia desses e muitos dos alunos que me responderam me disseram que o material que eles mais gostaram foi justamente o e-book. Então o e-book está muito bem feito, está muito arrumadinho, muito legal e vai ajudá-lo também. Lá você tem mais de 100 orientações sobre como estudar melhor. Eu tenho o sonho de distribuir mais de um milhão de e-books e eu quero que isso aconteça muito em breve. Então pra você que baixou o e-book, você vai entrar numa lista VIP de e-mails, você vai entrar numa lista VIP de estudantes. Esses estudantes que estão nessa lista VIP, os que baixaram o e-book, vão passar a receber alguns e-mails meus com conteúdo sobre como estudar corretamente. Dentro desses conteúdos, há uma aula magistral sobre memória e revisão, há uma aula fantástica sobre gerenciamento do tempo de estudo, onde eu explico a importância e a urgência, o que é compromisso e o que é tarefa. Então, se eu não me engano, é uma hora e meia, quase duas horas de aula sobre como você faz essa gestão do seu tempo. A aula de memória e revisão também, eu acho que é a aula de memória e revisão que tem quase duas horas ou um pouquinho mais de duas horas. Então ali você vai conseguir aprofundar o tema da memória e o tema da revisão. Mas tudo isso que eu estou dando pra vocês gratuitamente, lá no meu site, lá no YouTube, lá no site comoestudar.com.br, lá no YouTube, no YouTube basta você colocar como estudar Rubens Sampaio, que pronto, eu sou o primeiro ali da lista. Rubens Sampaio, como estudar Rubens Sampaio, que eu sou o primeiro, tá bem? Fica fácil de achar, entra no YouTube, lá no buscador do YouTube e coloca lá, como estudar Rubens Sampaio, que não tem erro. Aí você se inscreve no meu canal e você vai começar a receber também muitas informações. Se por um acaso você usa o Google+, o que é algo mais remoto, são poucas pessoas que usam o Google+, sempre que eu postar um vídeo no YouTube, o vídeo já aparece direto no canal do Google+. Então isso facilita também a nossa comunicação, facilita a forma como você recebe as nossas informações. Além disso, é óbvio, há a nossa fanpage no Facebook, que já tem mais de 10 mil inscritos, que está com um alcance tremendo, fantástico. E lá também eu posto, todo dia a gente posta conteúdo, todo dia a gente posta alguma informação nova e que pode empoderar, que pode fortalecer a sua aprendizagem. Meu amigo, eu sou o professor Rubens Sampaio, do curso comoestudar.com.br. Fico muito satisfeito que você tenha adquirido essa aula, nessa ocasião do Dia dos Estudantes e eu espero que ela tenha sido de bom proveito para você. Eu tenho certeza absoluta que qualquer uma dessas orientações pode ajudá-lo a potencializar, a empoderar, a incrementar o seu processo de aprendizagem. Então eu tenho certeza absoluta que, sobretudo aquele comecinho da nossa aula sobre a motivação, sobre o Ikigai, sobre o trabalho qualificado, sobre a motivação 3.0, tudo aquilo que te ajuda a montar o seu perfil de estudante, aquela ideia da inteligência predominante, dentre as inteligências múltiplas, a história do domínio básico, todo aquele momento inicial serve de construção do seu viés de confirmação. E metaforicamente, esse viés de confirmação é uma espécie de campo magnético da aprendizagem, que vai tornar a sua aprendizagem muito mais fácil, muito mais poderosa, vai fazer com que você tenha uma aprendizagem extrema. E eu digo que você terá uma aprendizagem que agora será uma aprendizagem magnética. Nós vamos sair da aprendizagem da martelada e você tem que ficar enfiando, martelando coisas na sua cabeça, na marra, quase que na força, quase que de uma forma dolorida, para transformar a sua aprendizagem em algo atrativo, algo que vai atrair o conhecimento para dentro de você de uma forma muito agradável e muito mais poderosa e muito mais prazerosa. Então essa nossa grande aula, essa nossa aula magna, essa aula de presente para você no dia dos estudantes, ela é apenas um aperitivo daquilo que é todo o nosso curso Como Estudar Estratégias Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem Profunda e Organização do Estudo. Nesse nosso curso você terá mais de 40 horas de conteúdo que vão tornar a sua aprendizagem extremamente poderosa. A nossa ideia é fazer com que a gente consiga despertar dentro de você o gênio que está aí dentro, o gênio. Dentro de você habita um gênio que é capaz das coisas mais inimagináveis em termos de aprendizagem, em termos de expertise, em termos de habilidades que podem ser desenvolvidas com um pouco de técnica, com um pouco de tática e com algumas estratégias que nós estamos aqui transmitindo para você. Então não perca a oportunidade de fazer o nosso curso Como Estudar. Aqui embaixo você vai ter o endereço da página de inscrição no nosso curso e é importante que você saiba que as nossas inscrições, elas não são abertas de forma permanente. Nós abrimos turmas, depois nós encerramos as matrículas, encerramos as inscrições e a gente ainda não tem uma previsão de quando serão abertas as novas turmas. Porque é o ideal que quando a gente abre um curso, abre uma turma, a gente consiga acompanhar essa turma do começo até o final. Outra informação importante sobre o nosso curso é que ele tem uma duração de dois anos. Ao longo desses dois anos, você pode fazer essas 40 horas agora no começo ou no final desses dois anos ou ao longo desses dois anos. Mas ainda não é só isso. Todas as atualizações que eu for gravando ao longo desses dois anos, eu vou colocar no curso e você não terá custo nenhum por esse upgrade, por essas atualizações. Então, o nosso curso começa com aproximadamente 40 horas e você não sabe com quantas horas ele vai acabar. Porque todas as atualizações que eu puser dentro do curso, dentro do período dos próximos dois anos, por essas atualizações, você não terá custo nenhum. Meu amigo, eu espero você lá dentro do nosso curso, lá na nossa área de membros. Até lá. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.